É, só sei que eu passei esse ano pensando nas outras maneiras. Só mantive as músicas do Alvas que eu mantive porque tem lá piano, eu mesmo gravei, bateria eu mesmo gravei, tal. É legal, gosto da base, gosto da rima. Tinha que ser eternizada direitinho, não. Não, eu só tô dizendo que eu passei um ano escrevendo um monte de coisa, gravei um monte de coisa que vocês nunca ouviram. Talvez nem ouçam, porque era um meio do caminho, né? É, pra você gravar um disco solo, na verdade, ele é complicado, né? Às vezes eu não... Eu penso em não comprar uma briga desse tipo exatamente por isso, porque às vezes você preparar um disco solo, ele só conta com as suas ideias. E às vezes, por mais que as suas ideias, às vezes... É, mas eu começo a acreditar que não tem essa de uma ideia só, porque uma ideia... Mesmo que venha da sua cabeça, já rolou uma colaboração com as outras pessoas que estão perto, com os filmes... Sim, então! Você assiste os livros, o papo que você leva... Porque assim, em que que eu vou falar de música? Quando a música tem a participação de uma outra pessoa, não só no escrito ou qualquer coisa do tipo, instrumental... Às vezes, até mesmo só você trocando a ideia pra você criar o processo da música, é uma coisa. E outra coisa é você sentar dentro da sua casa e você pensar em faixa por faixa sozinho. É, eu sempre fiz isso, né? Então, isso eu acho que é uma briga um pouco... Por exemplo, pra mim eu posso falar que é um pouco mais pesado, entende? Pra eu criar uma música solo, eu levo um... é um parco, velho. Pode ver quantas músicas solo eu tenho. Uma que eu gravei lá no disco e essa outra que eu tenho agora. Pra fazer a música solo instrumentalmente é mais fácil, porque o processo flui mais rápido. Eu vou levar, tipo, três anos pra gravar meu disco solo. Ó, não, posso falar. É mais ou menos isso que eu levei, com esse disco novo. É, eu sei disso. Tem uma segunda parte do disco que é só pro ano que vem. Então, mas só que você, durante esse processo, esses três anos, a gente fez shows, a gente fez shows e tudo mais, e você já tava pensando nisso. É exatamente, às vezes, o que... E, Aaron? Ué? Não, mano. Tá no estilo, tá no estilo? Vai cortar a etiqueta também? Ué, tudo certo? Deixa eu ver, você também vai cortar a etiqueta da camisa? Não? Não, vai, vai. Não, ele fez não, sim. Não. Você tá bem? Você também vai lá ver o Papai Noel? Não, sim. 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 Não, sim.